Música Fala ai meus amigos e amigas Essa bela máquina rara aqui no Brasil É a Kawasaki GPZ-1000R Essa é de 1985, ano que nasci Do nosso amigo Danilo de Santo André Ela começou a ser produzida em 1985 E ficou até 1987 Quando foi substituída pela ZX-10 Tomcat Música Seu motor é um 4 cilindros de 997 cilindradas Refrigerado a água Alimentado por 4 carburadores Quei rim CVK36 Com 125 cavalos E 10,1 kg de torque Fazendo com que sua velocidade máxima Chegue a 255 km por hora Velocidade impressionante para a época Possui também um câmbio de 6 marchas Tanque de 21 litros E peso a seco de 238 kg Música Música Música